Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui As velas do mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas marcas pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de escado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Da, vento, vela, leva-me daqui